Atrair, reter e lidar, barra, motivar com colaboradores de classe A. Colaboradores de classe A já vimos que são aqueles colaboradores naturalmente empenhados, naturalmente motivados, orientados para resultados, que querem aprender, querem ser melhores, que querem somar àquilo que se faz na empresa. Esses são os colaboradores de classe A, capazes do ponto de vista técnico, capazes do ponto de vista da atitude e da motivação, capazes do ponto de vista não apenas da competência, mas também que se integram bem na cultura da empresa. Para nós atrairmos colaboradores de classe A, para nós atrairmos pessoas com qualidade, temos de começar por nós. Este é o aspecto crítico. Eu não posso mudar os meus colaboradores, eu posso mudar-me a mim. E sempre que eu começo com desafios com a equipe, e é natural que ao longo dos anos a gente vá atendendo alguns, eu aprendi a colocar-me sempre em causa. Ou seja, de me lembrar que se a minha equipa não está bem por alguma razão, é porque há alguma coisa que eu estou a descuidar. Porque se eu sou o líder, tudo o que corre mal na minha equipe é responsabilidade direta a mim. Os melhores colaboradores, os melhores profissionais, e já vamos falar um pouco sobre isso, querem estar nas melhores empresas e trabalhar com os melhores líderes. Pessoal, esta é a primeira ideia fundamental do dia. Os bons profissionais querem trabalhar nas melhores empresas e com os melhores líderes. E querem trabalhar em empresas que tenham uma dinâmica vencedora, uma dinâmica de crescimento, uma dinâmica saudável. Uma dinâmica vencedora não apenas do ponto de vista dos resultados, mas também do ponto de vista da cultura classe livre. Então, se eu quero atrair profissionais de grande qualidade, eu tenho que, em primeiro lugar, ser um bom líder, ser um grande líder. E já vamos falar um pouco mais sobre o que é ser um grande líder, porque seguramente que não é ser um indivíduo diretivo, que é aquilo que nós normalmente pensamos. Se eu sou diretivo, se eu sou dominante, eu sou um grande líder. Não, infelizmente não é assim tão fácil. Ou felizmente, ou felizmente, não é assim tão fácil. Então, tornar-me um grande líder e criar uma dinâmica de vitória na minha empresa, uma dinâmica empolgante, porque as pessoas crescem e florescem em ambientes positivos. Então, ser um bom líder e ter uma boa empresa é o primeiro passo para eu conseguir recrutar boas pessoas. E que dinâmica, vou falar um pouco mais sobre esta dinâmica. Em primeiro lugar, é crítico termos um ambiente positivo. Um ambiente positivo na empresa. Uma cultura positiva na empresa. As pessoas terem hábitos positivos, terem um registro comunicacional positivo. Discutirem ideias, não discutirem pessoas. Serem empenhadas, serem comprometidas. É importante que o ambiente seja ligeiro, no bom sentido. Seja um ambiente divertido. Seja um ambiente animado. Seja um ambiente com dinâmica de vitória. Seja um ambiente empolgante. Seja um ambiente que dê poder às pessoas. É empoderante, se pudermos dizer assim. Um ambiente em que as pessoas sintam a sua importância. Em que sintam o seu valor. Em que sintam que o seu contributo é importante e é reconhecido. Então, este ambiente positivo é crítico para atrairmos as melhores pessoas. Outro aspecto também é muito importante. Mas não, volto a dizer, não adotem a linha mais simplista de achar que tudo se resolve com isto. Mas é importante pagar generosamente aos nossos colaboradores pelo desempenho. Vou dizer outra vez. Não é pagar generosamente aos nossos colaboradores, ponto. Não. Pagar generosamente aos nossos colaboradores pelo desempenho. O que é que isto significa? Que na medida em que eles têm desempenho, na medida em que apresentam resultados, devem ganhar acima da média. Na medida em que apresentem resultados. E aqueles que apresentam resultados. Tá? Então, pagar generosamente pelo desempenho. E eu já vou elaborar um pouco mais sobre esta ideia também. E outra coisa importante e que poucas empresas fazem é avaliações de desempenho. Para eu ter um ambiente positivo na minha empresa, eu preciso de, pontualmente e ao longo do tempo, ir dando feedback aos meus colaboradores da forma como vejo o desempenho deles. E feedback não é uma conversa abstrata a dizer-lhes se estou contente ou não. Não. É uma conversa objetiva. Uma grelha de critérios de avaliação e, de zero a cinco, por exemplo, classificá-los em todas as linhas dessa grelha de critérios. Então, é deixar claro no que é que eles são muito bons, no que é que eles são eventualmente médios, no que é que eles são menos do que médios. Então, esta... De quanto em quanto tempo? Podem perguntar a vocês. Eu acho que todos os anos é bastante razoável. Em alturas mais críticas, eu posso precisar de fazer avaliações de seis em seis meses. Então, seis em seis meses ou uma vez por ano é crítica ver esta avaliação de desempenho. Objetivo, quais são as áreas em que se é bom, quais é que são as áreas em que não se está tão bem. Muito importante o que eu vou dizer agora na avaliação de desempenho. mostrar numa distribuição normal da estatística onde é que a pessoa se encontra. O que é que isto significa? Deixar claro ao colaborador se ele está no top 20%, no bottom 10% ou nos 70% que estão em torno da média. Ou seja, se ele é um over performance, se está no top 20% da performance, se está nos 70% em torno da média ou se está no... nos últimos 10% em termos de performance. É crítico que a pessoa saia da reunião de avaliação... na reunião de avaliação, sabendo exatamente onde é que está face à performance dos colegas. Está? Porque se a pessoa estiver nos últimos 10%, ela percebe que vai ter que fazer pela vida. Se ela estiver na média, ela sabe se está um bocadinho acima da média ou um bocadinho abaixo da média. Se ela estiver no top 20%, ela também vai saber. E isto para quê? Para que a pessoa tenha noção do que precisa de fazer para melhorar a sua performance. Depois da reunião de avaliação, é crítico dizer onde é que a pessoa está e ser muito claro e objetivo de lhe dizer o que ela precisa de fazer para melhorar. Então, estas reuniões são absolutamente críticas. Outra coisa que é necessária numa empresa é uma boa cultura comunicacional. E quais são as características que eu acredito que uma boa cultura comunicacional tem? Tem que ser uma cultura de verdade. Tem que ser uma cultura de franqueza. Tem que ser uma cultura onde as pessoas dizem o que precisa de ser dito. Agora, muito cuidado, o que é que precisa de ser dito. Porque eu lembro-me de, penso que era o pai do Kennedy, do Kennedy Presidente dos Estados Unidos, que dizia aquilo que não é preciso dizer, é preciso não dizer. Reparem, aquilo que não é preciso dizer, é preciso não dizer. Isto significa o quê? Que às vezes nós dizemos demais, às vezes nós falamos demais, às vezes nós somos impulsivos. Às vezes nós não temos cuidado com as palavras, às vezes nós magoamos os outros. As palavras se ferem, tá? Então, a cultura de franqueza é dizer o que precisa de ser dito. Não é dizer aquilo que não precisava de ser dito, tá? Ser franco não é ser rude, não é ser agressivo, não é ferir os outros. Tá? Importante isto. Nesta cultura de franqueza é preciso confrontar aquilo que o Jim Collins chamava de factos brutais. E o que são os factos brutais? São aqueles factos, aquelas coisas que acontecem nas empresas e que muitas vezes nós temos medo de confrontar porque são desagradáveis. Naquela reunião, naquele discurso à equipa, nós evitámos falar de determinados assuntos porque sabíamos que iam ser polémicos, que iam gerar desconforto, que iam ser desagradáveis. Numa empresa é crítico termos a cultura de confrontar os factos, por duros que sejam, por brutais que sejam. Confrontar os factos não é ser desagradáveis, não é ser mal educado, não é ter legitimidade para magoar os outros, tá? Não, mas é falar dos factos, confrontar os factos. Uma ideia que é importante, distinguir o facto do comportamento, desculpem, distinguir o facto da pessoa, distinguir o comportamento da pessoa. Salvaguardar sempre o indivíduo, mas confrontar os factos e os comportamentos. Então, não ter medo de um diálogo musculado. Eu sou um autodefensor do diálogo musculado na empresa. E o que é um diálogo musculado? É um diálogo onde as pessoas não têm receio de se bater pelas ideias. Muito importante o que eu vou dizer agora. Bater pelas ideias. Diálogo musculado tem de ser ideológico. Não pode ser um diálogo que põe em causa o caráter e a competência das pessoas. Tá? É um diálogo ideológico. Então é não ter medo de discutir musculadamente e energicamente as ideias. Cuidado para não cairmos num ambiente de ceticismo também. Porque qualquer discussão tida do ponto de vista do ceticismo, e o que é do ceticismo é eu não quero ouvir as ideias dos outros, só quero transmitir a minha, também não nos leva muito longe. Então tem que ser um diálogo ideológico, um debate de ideias, um debate com uma perspectiva de curiosidade e não de ceticismo. É muito mais difícil de fazer do que falar sobre isto. Todas estas coisas que eu estou a dizer, por isso é que eu dou cursos e palestras. Porque é mais fácil falar sobre as coisas do que as fazer. Próxima ideia, e esta é absolutamente crítica, absolutamente decisiva e politicamente incorreta, mas eu acredito nisto de uma forma profunda, até porque é matematicamente inquestionável. E esta aprendia com o Jack Welch, ou pelo menos ficou muito mais claro para mim, depois de ouvir o Jack Welch falar sobre ela, que é praticar diferenciação. Praticar diferenciação. O que é que significa praticar diferenciação? Não tratar os nossos colaboradores, os nossos funcionários, todos da mesma maneira. Uau, esta vocês não esperavam. É verdade. Não tratar os nossos colaboradores todos da mesma maneira. Não praticar igualdade. Não. Praticar diferenciação. Se eu tenho níveis de performance totalmente diferentes na minha equipa, eu não posso tratá-los todos da mesma forma. Tá? Eu não trato todos da mesma forma. Eu trato-os de acordo com a performance que eles têm. Agora, cuidado. Trato todos com educação. Trato todos com respeito. Trato todos com cuidado, mas não todos da mesma forma. Porque eu vou ter um top 20% em termos de performance e o top 20% da performance são os colaboradores que, de facto, puxam a empresa para melhores resultados. Tá? São aqueles que fazem subir significativamente a média da performance da equipa. Lembrem-se que fazer crescer uma empresa, o que eu vou dizer é muito importante. Fazer crescer uma empresa é fazer subir a performance média da equipe. É isso que é fazer crescer uma empresa. Ou passa por fazer subir a performance média. Quem é que puxa a performance média? O top 20%. Os 20% que são responsáveis por 80% dos resultados da empresa. Isto é exatamente assim. Leito pareto. Os 20% dos colaboradores que são responsáveis por 80% dos resultados da empresa. Então, estes 20% não podem ser tratados da mesma forma que os outros. Não podem ser tratados da mesma forma que os outros. Então, estes 20% têm que ser tratados de uma forma diferenciada. Estes 20% eu tenho que dar bónus. Bónus significativos. Bónus maiores que os bónus que dou aos outros. Tenho que dar reconhecimento. Reconhecimento individual e reconhecimento público. Tenho que elogiá-los. Tenho que dar-lhes uma atenção diferente. Tenho que lhes dar mais tempo. Ao contrário daquilo que normalmente as pessoas fazem. Os líderes tendem a colocar mais tempo nos colaboradores que precisam de mais ajuda, que têm menor performance. E dão menos atenção e menos tempo aos que têm melhor performance. É a mesma coisa que um agricultor passar mais tempo nos seus terrenos menos férteis e deixar os terrenos mais férteis cuidarem de si sozinhos. Matematicamente não faz sentido. Então, dar mais atenção, mais afeto, mais apoio, mais treino, mais responsabilidade, mais aumentos e mais significativos ao top 20% dos meus colaboradores. E aos 10% do fundo da tabela. Aos 10%, o bottom 10% da curva normal. Dar-lhes a oportunidade deles melhorarem. Dar-lhes algumas oportunidades de eles melhorarem. Deixar-lhes claro nas avaliações que eles puxam a média para baixo. De uma forma educada e simpática e afetuosa. Mas deixar-lhes claro que eles estão no bottom 10%. E que puxam a média para baixo. E aquilo que eu defendo, aquilo que eu defendo, que aprendi com o Jack Welch e que matematicamente faz todo o sentido, porque afeta a média da performance da equipa, é que o bottom 10% dos colaboradores de uma empresa, o colaborador que fica semestre atrás de semestre no bottom 10%, é um colaborador a quem a gente tem que dar a oportunidade de encontrar um emprego, um trabalho, uma empresa, onde as suas características possam emergir. claramente por alguma razão, ou porque lhe falta competências técnicas, ou porque não tem uma mentalidade alinhada com a cultura da empresa, ou porque não gosta daquilo que faz, ou não é bom naquilo que faz, está a ficar sem performance. Então, é uma questão de justiça para o dono da empresa, para os acionistas, para os colegas, e para o próprio colaborador, dar-lhe a oportunidade dele procurar um lugar onde esteja melhor. Aliás, uma das coisas que eu tenho escritas aqui no meu quadro, para nunca me esquecer, vocês podem ver aqui, é exatamente ali no canto inferior esquerdo do quadro, o melhor ambiente de trabalho que podemos dar aos nossos colaboradores é não os sobrecarregar com colegas de baixa performance. Isto é o que eu acredito, tá? Não é politicamente o mais correto, mas eu não faço questão de ser politicamente correto. O melhor ambiente de trabalho que eu posso dar à minha equipa é não os sobrecarregar com colaboradores, com colegas que não têm performance. Então, 10%, dar-lhes chance deles irem pelo menos para a média. Se recorrentemente eles continuarem a ficar nos 10%, temos que arranjar uma coisa melhor para eles fazerem. Top 20%, diferenciar, tratar com cuidado especial, mas não esquecer que os outros 70% são o coração da empresa. Os outros 70% é o grosso dos nossos colaboradores, então tem que se lhes dar todo o cuidado, toda a atenção, todo o treino e toda a motivação para que eles possam deslocar-se para o top 20% também.